Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado conseguindo Salve Maria, nossa alegria! Internautas, amigos, neste dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Rainha, nossa Mãe querida, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe, é com muita alegria que desejo a todos um feliz dia da Padroeira, que ela proteja, abençoe todo o Brasil, abençoe nossas famílias. Estando aqui diretamente do Santuário, quero desejar a todos os internautas a proteção e a bênção da Virgem Mãe, Santa Imaculada, sem pecado concebida, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Graça e paz, proteção da Virgem Mãe de Deus para todos os internautas. Neste dia 12 de outubro de 2018, queremos louvar e agradecer a Deus pela Rainha do Brasil, incomparável Mãe, Mãe docíssima, Mãe amável, Mãe admirável, Mãe santa e Rainha de todos nós. Que todo o nosso amor dedicado à Nossa Senhora neste dia seja um reconhecimento de tudo aquilo que Maria é diante de Deus. Ela, do Deus Pai, é filha amável, predileta. Do Deus Filho, Mãe amável. Do Deus Espírito Santo, templo, esposa do Espírito Santo de Deus. Então, deixa sobre vós e permaneça para sempre a bênção da Virgem Mãe Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve a Rainha e Padroeira do Brasil. Mãe amável, 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 Mãe amável